Música Olá, pessoal! Eu sou a professora Maria Rita e hoje falaremos sobre um exercício que vai converter um circuito em Tevenan para um circuito de Norton. Vamos lá! Sabemos que, escolhidos dois pontos de um circuito elétrico qualquer, os efeitos do circuito sobre eles podem ser representados por um gerador de tensão com sua respectiva resistência interna, chamado gerador equivalente de Tevenan, e que seus efeitos do circuito sobre estes dois pontos, em vazio, isto é, sem carga, podem ser representados por um gerador de corrente com uma resistência em paralelo, chamado gerador equivalente de Norton. Considerando os conceitos apresentados, converta o circuito abaixo, que se encontra em Tevenan, em um circuito de Norton. Primeiramente, é necessário curto-circuitar os terminais de carga e calcular a corrente de carga. O cálculo da corrente de carga se dá pela primeira lei de Ohm. Desta forma, temos a corrente igual a 5 miliampere. Desenhamos o circuito com o curto-circuito dos terminais. Essa corrente de carga curto-circuito é igual à corrente de Norton. A resistência de Norton é igual à resistência de Tevenan. Neste caso, R de Norton seria 2 Ohms. A corrente de Norton é igual à corrente de carga curto-circuitada no valor de 5 miliampere. A resistência de Norton é igual à resistência de Tevenan, cujo valor é 2 kOhms. Desta forma, o circuito de Norton ficará assim. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Um grande abraço e até a nossa próxima! Tchau!